A reunião da Comissão de Políticas de Prevenção às Drogas reuniu a psicóloga Yara Aydar, André Almeida, tecnólogo em recursos humanos, e a Silzy Morgado, especialista em relações públicas. Ao fim das palestras, a plateia pôde participar e o Wagner, dependente químico em tratamento, relatou a dificuldade das empresas em contratar uma pessoa nesta situação. O presidente da comissão, vereador Nelson Ossery, reconhece este problema. As pessoas precisam entender esse mundo das drogas, o tanto que é difícil a pessoa retornar ao ambiente de trabalho, retornar ao mercado de trabalho, como também é difícil para o empresário, para aquele que gera emprego, contratar. Muitas das vezes ele nem sabe que a pessoa é portadora da dependência química e começa a perceber no decorrer do tempo, com a conduta, com a mudança de humor, a mudança de comportamento, e às vezes é tarde. E aí não cabe ao empresário demiti-lo, e sim tratar. Palestrante André Almeida, que realizou a conclusão do curso de MBA em Gestão Estratégica de Projetos sobre o Plano de Projeto para Conscientização, Prevenção e Recuperação do Dependente Químico no Mercado de Trabalho, reforça que a sociedade é preconceituosa. As pessoas têm muito preconceito ainda com dependentes químicos. Para quem geralmente ainda faz a utilização de álcool, ele é bem visto, ele é bem aceito ainda, você vê isso nas grandes corporações, nos cargos de liderança, geralmente você tem os contatos. Mas quando percebe-se que tem um envolvimento com uma droga ilícita, um crack, uma cocaína, uma maconha, você já começa a perceber que ela acaba se afastando de você e tendo muito mais preconceito. O vereador Nelson Ossery acredita que a mudança tem que partir em conjunto, governo, empresas e sociedade. De todos. O poder público não consegue fazer nada sozinho, as empresas precisam se atualizar, por isso que elas investem nas semanas de prevenção, na CIPAT, na semana de proteção ao acidente de trabalho, como também da própria sociedade, se informar, parar de criar título e rotular o dependente químico como cachaceiro, sem vergonha, uma pessoa que não serve para nada. São pessoas, são vidas que infelizmente desenvolveram a dependência química e que merecem ser resgatadas, reintegradas à sociedade, em especial ao mercado de trabalho.